Música Oi gente, tudo bem? Estou aqui agora com o Sr. Antônio Paulinho da Casa de Vila Cetinho aqui em Alpendourada e é ele que vai me acompanhar agora numa visita guiada nesse lugar incrível O vinho da Casa de Vila Cetinho é um dos vinhos mais premiados aqui em Portugal e através dessa visita você vai saber porquê Vem comigo nesta viagem, tá bem? Música Quantos litros? Passar desde 2.500 litros até 23.000, é a culpa maior 23.000, é a culpa maior, muito bem De uma capacidade de cerca de 600 ou 650.000 litros Música 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 A Casa de Vila Cetinho também faz o tinto ou faz o branco? Uma coisa muito, muito residual, mas também temos tinto, são parcelas muito pequenas Sim, é mais o branco mesmo Sim, mas é o forte mesmo, a quantidade maior é o branco É o saboroso Fresquinho Fresquinho Cerca de 30 hectares 30 hectares de vinho Muita coisa, muita gente para trabalhar nisso Música 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 Valde oral E ele vem para a delíquida Porque ele vem ainda, ele vem limpar, ele vem turbio, ele vem abrupto Exatamente Música E depois vem daqui e sofre uma decenação natural por ação do frio Nós estamos aqui, estamos a falar em Setembro, Outubro No evanglo, dezemos, Janeiro Sobrem uma decenação natural Música Perto e стол Fazem um estágio em madeira Fazem um estágio em madeira Fazem um estágio em madeira Que têm determinados parâmetros para envelhecer tem determinados parâmetros para que lhe dá longevidade. Normalmente o vinho verde, quanto tempo fica depois desse processo todo? Na garrafa, engarrafado? Fica muito tempo? O vinho verde, tudo vinho branco não é um vinho de grande armazenamento. É um vinho de consumo imediato, mas entre uns 4 ou 5 anos. 5 no máximo. Então eu estou aqui agora, aqui atrás está o senhor engenheiro, que é o responsável, fenólogo também aqui. Está colocando ali as garrafas que vão ser enviadas para todo o processo produtivo que acontece aqui atrás de mim. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí